Estamos aqui como Acrocantossauro e acabou de passar um Tiranossauro Rex a toda velocidade Eu nem sei pra onde ele tá indo e também não quero saber Porque como a gente tá ali Acro, infelizmente não somos muito páreos para um Tiranossauro E Espinossauro, e também Carcheradontossauro, e também Dragão, e também Noviana Capaz, brincadeira, não é tão fraco assim Estou aqui começando a explorar e já encontrei também um Sarcosuchus Ele tá ali na água e eu vou indo por aqui porque eu vou tentar encontrar alguma coisa para a gente caçar Não vou pegar nenhuma carcassinha que já esteja abandonada, eu quero mesmo uma ação Ó, o Sarco foi pra lá, tem um Edmontossauro aqui atrás da gente Um Hadrossaurídeo, eu vou me afastar dele porque também é meio pesado A gente vai ter que tentar caçar, sei lá, de repente um Uta Ou até um dinossauro de médio porte, tipo Alossauro Tem ali um Eutriceratops, que tá no meio da ponte Então ele tá guardando a ponte, eu que vou passar para o outro lado aqui Eu sei que parece que a gente tá sendo um pouco medroso, mas isso se chama cautela Ah tá Ó, lá do outro lado eu já tô vendo um Carcharadontossauro e alguns Tiranossauros e Gigas também Olha, é um dragão, velho Ah, dragão é muito forte De repente uma batalha diretamente contra ele não seria uma boa É, tá indo embora, eu vou tomar água aqui na verdade Ih, ele foi pra baixo Opa, tá se camuflando, né O cara acha que vai conseguir me enganar Vamos indo por aqui, tem mais um Hadro ali também Tem um Carchar do outro lado E vamos ir correndo, eu tô olhando aqui pra trás pra ver se eu não vou ser seguido Mas eu acho que não, ele entrou na água ali Então a gente tem uma vantagem sobre a terra pra sair correndo a toda velocidade Muito bom Ih, rapaz Vai ter uma batalha aqui de Gigasnotossauro contra Tiranossauro Rex Passou um Seratinho também correndo Ih, olha só galera Vamos sentar aqui e observar Vou ficar olhando essa luta Claro que eu não posso dar bobeira porque eu posso ser atacado por trás E já começaram a se morder ali Não girou Nossa Eita, nossa, e tá chegando outros Tiranossauros lá atrás também Será que eles vão querer interferir na luta? Vou ficar em pé aqui De repente a gente entra no meio Caso aqueles Tiranossauros chegarem Mas eu acho que não Vou respeitar aqui o X1 Entre as feras Ó, estão se mordendo ali Ih, eu acho que o Tiranossauro vai levar vantagem aqui, ó Tá levando a melhor Ah, não, 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 não Feio Aí não Opa, opa, opa Ih, rapaz, se afastou Já era Foi atrás ali, ó E olha o Tiranossauro aqui Beleza, vamos deixar o cara É ele que quis lutar com o Tiranossauro Eu acabei me afastando daquela muvuca Até porque Ia ser complicado a gente caçar lá no meio Porque tá cheio de predador sinistro Então Eu vou tentar pegar alguém aqui Afastado E eu acho que tá tendo uma batalha ali, ó É o Eutriceratops Caraca, é aquele lá que tava Será que eu pego ele? Não, ele se levantou, ele me viu Olha ele ali Calma, amigo, 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 amigo Ih, ele tá vindo pra cá, velho Eita, vambora, vambora Vamos sair daqui Caraca, o maluco veio atrás de mim ainda Com sangue nos olhos Isso que eu saí ali do local De batalha Olha aqui Não é ele, eu acho, né Acho que é outro Mandar amizade Aí, mandei amizade Quase que eu caí daqui de cima Ele também quase caiu, ó Ficou me olhando e quase se foi Beleza, voltei pra cá É, não tinha o que fazer Infelizmente tem um Tricerato sinistro Cuidando da ponte Arregou Vamos ajudar aqui o meliante Vamos eliminar o tiranossauro Aí, ó Toma Mordi Aí, dei mordida também Eu tomei uma, mas tudo bem Aê Muito bem Aí, ó Aí, já Tira o tiranossauro Ai, me acertou Ah, tomei no rabo Vamos correr aqui E me afastar, peraí Pronto Beleza Ó, me afastei aqui Ó o Triceratops loucaço Foi pra cima lá Tá tendo outra batalha Aqui o que mais tem é batalha Então tá tudo certo Agora estamos recuperados E também muito mais poderosos Agora que a gente tem rabada também E tem o tiranossauro já me ameaçando aqui Qual é que é tiranossauro? Vai pra lá Ó O outro tá me ameaçando? Eita, nossa Vamos correr Vambora Muito mais poderosos Mas pra enfrentar um grupo De tiranossauro rex Não dá Covarde E o tiranossauro rex Tá vindo atrás de mim ainda Mas eu acho que ele não é tão rápido É, desistiu Não é tão rápido assim Ó, vamos ajudar ali O nosso amigo carnívoro Vamos chegar e atacar Aquele anodotossauro Vamos ver Será que vai precisar de ajuda? Já cheguei aqui, ó Ó, tô mordendo também Aí Eliminamos Beleza Ó Já manda amizade O cara ainda tá mordendo A carcaça ali, ó Não quer nem saber, velho Já tá falecido E ainda quer lutar E eu acho que ele bateu a cabeça na pedra ali, ó Porque ele tá traumatizado O cara tá em choque Eu estou cansado, chefe Ó, acabei de encontrar aqui Eu acho que um acro Que tá cercando o meliante Vamos ver se a gente ajuda Afinal é acro, né Então a gente tem que auxiliar os nossos parças Aqui, ó Tô subindo Aí, tô logo atrás E ó, o cara ali Pulou O cara se atirou, velho Caraca, o maluco caiu Será que ele tá vivo? Tá vivo lá, ó Ô, louco, velho Acho que ele vai pular atrás É, foi atrás Nossa, você quebrou Vamos pular também, então Uou O legal é que eu tô... Nossa, eu acho que eu vou... Ih, eu vou falecer, velho Vamos tentar chegar na beirada Pelo menos Vamos lá Tem que respirar Ó, tamo chegando aqui E ele tá aqui, ó Vai pular Nossa, ele chegou Vamos morder, vamos morder Tô mordendo já Aí, perfeito E eliminei Toma essa O cara tentou me afogar aqui, velho Que isso E a gente conseguiu derrotá-lo Muito bom E o outro lá tá indo embora, ó Desistiu É que ele achou que ele não ia conseguir chegar desse outro lado aqui, ó Mas dava Bom, agora eu vou recuperar um pouco Pelo menos isso, né Depois da batalha É só eu Ou eu estou enxergando os objetos voadores não identificados Olha lá o que é aquilo E aí, seus alienígenas Ha ha O que é aquilo, galera? Tem alguns alienígenas aqui sobrevoando Tentando estudar aqui o comportamento agressivo Desses dinossauros E eu tô aqui afastado novamente E já tô vendo uma batalha de novo E pelo que parece ali é um Hadro contra um Giga Giga é complicado a gente derrotar Até porque ele é bem mais forte, né? Você sabe E tem também o Tiranossauro Rex E bem que aquele ali eu acho que tá ferido Mas será que a gente entra no meio da batalha? Acho que não, né? Olha, ele tá bem ferido Ele tá olhando pra mim Isso Mandou um grito, cara Quer lutar? Não sei se é uma boa lutar com ele Oh, oh, oh Olha só Ah, calma aí, mano Calma aí Agora... Opa Aí Ah, já era Eita, nossa Eu dei uma rabada nele, beleza Vamos se afastar Olha, ele mandou um grito pra mim Eu acho que ele tá ferido É melhor a gente se afastar mesmo Até porque... A gente tá muito danificado por um combate Olha, ele vai embora também Beleza, foi embora Olha só Calma, amizade, amizade Amizade? Aí, ó Aí, amigo Deitou Eu... Ó Eu tenho quase certeza Que ele ia me dar uma cabeçada Aí ele viu que eu mandei amizade E parou Ele virou reto em mim Beleza Foram ali Ok Ó, tá passando aqui, ó Ah, essa espécie é a nossa inimiga O morder... Se bem que o cara, coitado, né Só tá passando aqui Correndo do lado do antossauro Vou ajudar o meu amigo Não Não Sai Vai pra lá Isso Caraca, tá andando rabada no cara Sai É legal que ele deu uma mordida nele, né Não, ele eliminou Não Meu brother Deixa eu me afastar aqui Porque eu tô Na cabeça ali do bicho Aí, vamos dar uma sabadinha Isso Vem Então toma Então toma Mais uma sabada aí pra vocês Ó Caraca, velho Não tá pegando a sabada Socorro, me salva aí, Giga Nossa Dá pra lá, Giga Então tu vai ver Toma a rabada também, Giga Toma a rabada Nossa, eu vou falecer, velho Mas vai ser falecer lutando E bom pessoal A gente vai ficando por aqui O anototossauro chegou e deu uma Na Perna ali Mas muito é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí de deixar sua likezão E principalmente também Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado Valeu a todos Até mais E tchau Fui E eu espero que vocês tenham gostado Desta nossa aventura Como o Acrocantossauro Valeu Tchau